Death Stranding é um jogo do Hideo Kojima com a promessa de criar um novo gênero de jogos, o Stranding Game, o jogo diferentinho. Você pode ficar confuso no começo do jogo, porque você não faz nada, mas depois de um tempinho, você também não faz nada. Só que então você também não faz nada, aí finalmente chega a hora que faz toda a sua paciência valer a pena, a hora que você também não faz nada. Stranding Game, a nova proposta que chegou para abalar o mercado. Meses antes do lançamento do Death Stranding, o Kojima deixou todo mundo confuso, ninguém sabia sobre o que era o jogo, ninguém estava entendendo nada, o Kojima disse que não entende o próprio jogo, no trailer tinha o carinha do The Walking Dead, pegadas de monstros invisíveis de outras dimensões. Cara, alguém sabe se essa frase fala do Kojima é realmente verdade ou ele só está tirando do contexto por causa da manchete? Sinceramente, não faço ideia. Fica a dúvida aí, né? Fica a dúvida. O Kojima foi detido no aeroporto por contrabando de bebês, mas aí descobriram... A frase que ele não sabe que é Death Stranding. Que ele não entendeu Death Stranding. E falaram, putz, como somos incompetentes, prendemos um bebê de mentirinha. Mas, ei, o que é Death Stranding? O que você faz nesse jogo? E eu vou deixar o próprio jogo te explicar com diálogo expositivo nos primeiros minutos de gameplay. Sam Porter Bridges. Foda-se. Foda-se. O Homem que Entrega. O Homem que Entrega. Também conhecido como Correios. Ou Motoboy. Mas quem se importa com o que você faz no jogo? Você precisa lembrar que esse jogo é feito pelo Kojima. E só isso já torna incrível. O Kojima sempre gosta de lembrar todo mundo de que Death Stranding é um jogo dele feito por ele. Então ele estampa o nome dele em todos os lugares possíveis. Pra ninguém nunca esquecer que Death Stranding é um jogo feito pelo Kojima. Death Stranding é um jogo feito pelo Kojima. Calma pessoal, vocês não entenderam o jogo porque vocês não tem capacidade o suficiente pra entender a magnificência dessa obra de arte. Assim como o Kojima disse, os americanos são grandes fãs de tiro em primeira pessoa. E Death Stranding não é isso. Está indo além. Os italianos ou franceses têm uma sensibilidade artística diferente que lhes permite apreciar isso. O Kojima é muito pica, mas... Quem não é fã dele morou por dentro. O original. E a Sony provou isso, né? E a Sony provou isso. Com o COD. Totalmente. Que é muito melhor que Death Stranding. Que é melhor que Death Stranding, exatamente. Game. Você não entenderia. Vai por mim. É muito além da sua compreensão limitada de latino-americano nível Rick Mori Counter Strike. Ele ficou fendido, né? Ele ficou fendido, né? Ele provou o porra do Kojima, ele ficou fendido. Eu fiquei também, mano. Eu fiquei também. Me tirou pra passar burra, cara. Me jogou fendido. Jogos diferentes que fazem sucesso no ocidente como Papers, Please, Firewatch, The Long, Intelos Principal, Presentable, Liberti, Supraland, Dark, Cat Lady, Gorogoa, Pardown. Cara, soma tudo isso aqui. Soma tudo isso aqui. Bota mais 10. Não vai dar o que o COD vende em um ano. Em um mês. Em um mês. Irmão, entenda uma coisa, Toddynho. A Sony podia ficar com todas as porra dos jogos da Blizzard e Activision por 7 anos ou ficar só com COD por 10 anos. Qual você acha que ela escolheu o seu filho da puta? Acorda, irmão. 3 dias de COD. O americano gosta de COD, cara. Não, se fosse 3 dias de COD e 7 anos de todos os jogos, ela escolhia 3 dias de COD, cara. Não só COD. Bota Halo também. Tudo isso aí. Nada. só 지원 de merda, só人民, Stanley Parable, saio Nara, Wilde Heart, Shadow Of Tecol bloom, Alter Wilde, Shadow Of Tecolon, disaster em 1990. Hé, ele conhece muitos jogos links né, cara. É deep, deep. De quem tem QI baixo O verdadeiro, primeiro e único jogo do tipo Stranding Game É o Death Stranding feito pelo Kojima E por que ele é tão único e diferente? Olha isso Olha só Será que ele vai explicar o que é o Stranding Game? Olha isso aqui também Tá vendo? A gameplay consiste em observar e observar a paisagem magnífica Ele não explicou nem o que é o Stranding Game O processo artístico desenvolvido ao nível de um francês ou de um italiano Fim de 25 reais Dois vídeos bons Tenham, valeu Tenham Valeu por 25 reais Anônimo Não sei o que mandou Dois vídeos bons Já vou botar aqui já 25 O que ele falou que é, Cristianezes? Eu perdi então Caralho, Renato Para de ser chato, cara Porra Caralho, Renato Filha da puta Ele explicou, ah, jogo que tu anda e peida Jogo de correio Mas não é isso, né? Ele não entendeu o que é o Stranding Game Não, mas ele não explicou não O Clint East Side está zoando Só assim para você conseguir entender a mensagem Não é isso, Cristianezes Ele está falando sério não Mas não é isso? Muito obrigado a mim, Cristianezes Muito obrigado a mim, Cristianezes Para apreciar esse tipo de obra de arte Agora me diz Qual outro jogo faz isso? Em qual outro jogo Seu único propósito é andar? Qual outro Stranding Game? Cara, ele não sabe o que é o Stranding Game Puta que pariu, cara O que eu ia falar? Caralho O que eles foram Eu também não sei essa porra Eu não sei o conceito certo De Stranding Game Mas Do que eu lembro que eles foram explicar É É a questão do jogador Esse é o multiplayer do Death Stranding É o multiplayer assíncrono O cara se conecta a outros jogadores De forma assíncrona Sim, sim Você poderia usar Até por exemplo Sei lá, Dark Souls Por causa que os jogadores Podem ficar deixando mensagens e tal E você não está lendo a mensagem ao vivo As mensagens já foram deixadas por alguém É esse tipo de conexão E sim, existem jogos que fizeram isso Antes de Death Stranding Só que ele não sabe quais são esses jogos Porque ele não sabe o que é o Stranding Game É tu trabalhar junto pra poder É Avançar no jogo, tá ligado? Dark Souls Você tem essas mensagens Só que do Death Stranding Você tem mais mecânicas Envolvendo isso De Das escaladas As pontes As estradas As estradas não é na capitalismo E os caralhos Agora ele está combando com o Alcum Simulator Aqui não tem porra nenhuma vez com o Death Stranding Tem apedade também? Se tu botar todo jogo Todo jogo tem que andar pra um caralho Pra fazer alguma coisa Pra ter alguma ação É É É Walking Simulator DayZ é Walking Simulator Essas porra aí Você anda pela floresta fazendo tarefas simples de um vigia de torre Enquanto conversa e desenvolve uma relação com a sua guia Em Delongue você precisa encontrar maneiras de passar o tempo por 365 dias Em Stanley Parable você é guiado pelo narrador enquanto toma decisões que vão alterar seu destino Mas em Death Stranding você tem uma experiência de gameplay completamente única e diferenciada Esse jogo pega a parte que todo mundo mais gosta em jogos de mundo aberto e faz disso o foco principal Dá a volta em montanhas quando você sai da estrada pra cortar caminho Porra eu me arrependi cara se te dava esses 5 reais pra você Na verdade o jogo Eu achei que ia ser um vídeo de 8 minutos Em que ele pelo menos soubesse o título né Entrevistas com medo das pessoas não entenderem a magnificência dessa obra de arte Que é muito avançada pros americanos conseguirem entender Mas eu não ocupo A gente precisa da representatividade nos jogos Como o Death Stranding F*** a América Ele provou o p*** do Kojima Ele provou o p*** do Kojima cara Sério representando os gays Sekiro representando os shinobis Crackdown 3 representando os negros Goose Game representando os patos gansos E o Death Stranding representando os correios Agora você pode olhar pelo lado deles Eles entregam suas encomendas embaixo de sol Embaixo de chuva Fugindo de monstros De ladrões Enfrentando estradas esburacadas Atravessando enchentes Às vezes sendo levados pela correnteza Às vezes tropeçando e quebrando suas encomendas Mas agora você entende Agora você consegue olhar pelo lado deles E isso tudo mesclado com uma gameplay genial Às vezes você tem que apertar R2 e L2 pra se equilibrar e não cair Às vezes você precisa andar quilômetros abaixados Sem respirar pra despistar os monstros de outra dimensão Às vezes você precisa usar sua escada pra passar por lugares remotos Às vezes você precisa mijar Strange game Às vezes você bebe energético Yeah propaganda Às vezes você precisa acalmar o bebê que tá chorando dentro do aquário que você leva na barriga Na na nenê Pera que um cara quer ficar doido aqui é o Igoi Que ele gosta bastante Ele só não gosta da história também Assim como eu Mas nesse vídeo o cara nem fala mal Ele não fala nada nesse vídeo Ele não tá falando nada Ele tá brincando A cuca vem pegar Certa ele pô Ai foi pro inferno Zoeira, zoeira, zoeira Vai te matar Eu vei que o Orochinho dá análise né É, o Oroch analise pô Só que ele se leva a sério né É, só que ele se leva a sério não é engraçado Porque se você o Orochinho fazendo... Cara, porque assim o mundo é injusto Vamos falar a verdade O humor é difícil Rick editou Só que o editor Ele tem reconhecimento Mas se tu bota o Orochinho fazer a mesma piada Ia ser mais engraçado Porque o jeito que ele fala Tudo é errado Tudo é errado Tudo é errado, cara Tudo é errado, irmão Tudo é errado Só para de chorar, desgraçado Falta chorar em Hot to be funny Nossa Eu odeio, criança Às vezes você faz palhaçada no espelho E ironicamente essa é a parte mais divertida do jogo inteiro Hum, acho que preciso fazer a barba Hum, fazendo pose pra foto Yeah, você é o cara Usar o vaso em pé Ou usar o vaso sentado É assim que soltar um barroza Vai se chamar no futuro É disso que a mulherada gosta Ai, caralho Ai, caralho Mano, que vídeo ruim, mano Eita Death Stranding consegue criar uma experiência tão desagradável Que quando acaba as cutscenes você fica triste Porque vai ter que carregar 200km carregando caixas E quando você finalmente chega no destino você fica triste Ai, de novo, cara De novo essa análise Alexandre Esteves, cara Ah, você joga e você fica assim Você fica assado Não fiquei não, cara Vai tomar no seu cu, porra Não fiquei, cara Blá, blá, blá América foi destruída Vamos reconstruir Blá, blá, blá Mas o que se importa se o jogo é um pedaço de bosta Ele é feito pelo Kojima E só isso já torna ele o melhor jogo do mundo O Kojima é tão Deus Que eu até criei um idioma em homenagem a ele O Kojimeis E agora eu vou terminar esse vídeo em Kojimeis Kojima, 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 Kojima E aquela parte que Kojima, 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 Kojima Mais Kojima, 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 Kojima Então Kojima, Kojima, Kojima Kojima, 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 Kojima Kojima, 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 Kojima Cara, ele escreveu isso aí num bloco de notas Olhou, foi gravar e tipo Não percebeu, tá ligado? Tá engraçado, tá engraçado Pô, rapaziada, vai pirar Vai rir pra caralho Essa turma vai pirar, hein Isso eu vou chorar o som do rapaziada O capitalismo falhou, cara Tá aí, ó Um cara batendo prego, mano, 15 horas por dia O cara tá passando fome uma hora dessa E esse filho é da Puta Tá milionário Cara, se o mundo fosse justo Todinha tá na rua agora, sentado na calçada Com o QR Code pedindo um Pix de Bitcoin No mínimo, no mínimo Eu já falei, quando instaurar a porra da Nafo Capitalismo Eu vou fuzilar a casa dele Eu já deixei avisado, eu avisei E vai acontecer Aguarde, Capistão Ai, cara É foda Ai, cara É foda quando o cara consegue pegar 5 reais foi isso que eu gastei Ele não deu um argumento Ele não fez nada Tipo assim No vídeo de The Last of Us Ele deu um argumento errado Ruim Merda Nesse, nem isso, cara É só os logos Cara, e os comentários São só apoiando ele, cara Ele tem um mil likes, velho Por que, mano? Como? Cara, deixa eu ver aquele comentário ali Deixa eu ver aquele comentário ali Filho da puta escreveu um texto Do 7h33 ao 7h59 Ai, deixa o like Deixa o like porque deu trabalho Mesmo tendo o maior elenco Nossa Personagens São crianças tentando ser descolados Todas graças ao nosso grande gênero Clamado Rideus Kojima Rideus é foda A história é basicamente contada Através de diálogos positivos Praticamente não tem relação com a gameplay Ah, ele tá só transcrevendo o texto do Todinho A história é basicamente contada Através de diálogos positivos Praticamente não tem relação com a gameplay Se você cortar a parte que você anda Você faz um filme Enigma Resolvido Foda-se, né? Como os temas da história Se entregam com a gameplay, Todinho Você cagou pra isso Enigma Resolvido Na verdade, o Kojima É só mais uma das marionetas do Negunei E quis pregar essa peça na internet Death Stranding É um filme disfarçado de jogo Como ninguém percebeu isso antes A questão técnica do jogo é impecável Tirando os glitches visuais Quando você anda por pedras O nível de detalhe das coisas Que você pode fazer é incrível Como o tênis e cargaços Seus equipamentos estragarem A física de escalada A física de peso das caixas O jogo foca tanto nesses detalhes bobos Que são ignorados pela maioria das pessoas que jogam Não, realmente Isso é tudo um detalhe, né, Todinho? E esquece de fazer o que realmente importa A gameplay Essa frase não foi o menor sentido Jogos são apenas jogos E o realismo extremo só hoje deixa insuportável Você andou 9 mil quilômetros pra fazer uma entrega Mas quando você tava chegando Você caiu e quebrou tudo? Pau no seu cu O jogo até que consegue criar um clima de terror Quando os monstros aparecem Pelas primeiras 10 vezes Depois só fica insuportável e tosco O maior desafio desse jogo É ter coragem de chegar até o final Porque é enjoativo pra um caralho Eu tive esperanças E eu sempre Eu sempre tenho paciência com jogos Mas esse jogo é tão desanimador e enjoativo Que eu desisti Death Stranding igual a Segure o analógico pra frente E olha a tela por horas Enquanto toca uma música emocional Pra fazer você pensar Nossa, que jogo incrível Desconsiderando que qualquer coisa Fica emocionante com música emocional Até o Simpsons Na verdade, o Daryl saiu de The Walking Dead Pra Soul Walking E nossa senhora E não se esqueça Death Stranding é um jogo feito pelo Kojima Um grande gênero que com poucas palavras Expressa milhões de emoções e sentimentos Assim como seu idioma Kojima O primeiro desse O Todd, foi isso? Sim, pô Esse é o texto do Todd no final do vídeo Detalhe que o Isaac riu do Do de Deus, Kojima Aí depois ele percebeu Que era do Todd no texto Ele se arrependeu Mas foi engraçadinho Eu achei engraçado E a mãe, a mãe Porque um dia O Senado Ele se arrependeu E a mãe E a mãe A mãe E a mãe E aí